A CIDADE NO BRASIL Quando o tempo nunca chega e isso é pra ver Que ninguém fala, nada, nada vai deixar o meu amor Nada, ninguém vai levar o meu amor Quando faltam argumentos pra viver É de uma chamada Quando choras rios sem ninguém saber Quando os dentes o teu mundo é correr Quando a luta é uma forma de viver Abaixo nada, nada, nada vai deixar o meu amor Nada, ninguém vai levar o meu amor Nada, nada, nada vai deixar o meu amor Nada, ninguém vai levar o meu amor Nada, nada vai deixar o meu amor Nada, ninguém vai levar 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 o meu amor Tchau, tchau.